No Pátio dos Trilhos, a cultura pulsa. Amantes da música se reúnem para comemorar o Dia do Rock na Feira Multicultural do Rock na Sala, um projeto aprovado no PROAC Municípios, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Artistas independentes, food truck e muita música boa. Foi assim que a Feira Multicultural atraiu dezenas de pessoas para conhecer mais sobre a história do rock e bandas independentes da região. Isso é demais, né? Ocupação artística de um espaço público, né? Faz tempo que eu produzo aqui, no Pátio dos Trilhos, então sempre dá essa sensação boa de estar vendo a minha cidade ocupada com pessoas interessadas em arte, cultura, no rock. Mas a gente quer mais, a gente sempre... parece que a gente sente que falta, mais pessoas virem participar. Trazendo um olhar de fora, eu consigo ver essa união e a importância que as bandas estão fazendo, a questão do do it yourself, fazer o seu evento, gravar o seu disco, ir atrás do seu público. Isso é a tendência para o futuro, não tem outra forma. Tem que ser feito dessa forma e eu vejo as bandas aqui de Jacarei fazendo esse corre e eu acho muito legal porque o caminho é isso mesmo. O projeto Rock na Sala é um podcast sobre cultura alternativa e rock and roll, apresentado pelo publicitário e músico Felipe Fênix e pelo pesquisador em música Regis Vernissage. E a Feira Multicultural do Rock na Sala é a segunda ação do projeto, que trouxe expositores de discos de vinil, fotografia, arte e tudo com uma pegada retrô. Além da feira, também teve palestras sobre a história do rock e música ao vivo, com a banda Infra Áudio, que é daqui de Jacarei. Quem participou da feira contou o que achou da experiência. Eu gosto desse tipo de iniciativa, espero que continue, investimento em cultura é muito importante. Acho que é o caminho certo para se estruturar e se pensar numa cidade. Expositores também falaram sobre a importância de eventos públicos culturais para a cidade. Jacarei eu acho que está faltando bastante, estava faltando bastante isso e agora que está tendo, eu estou achando o máximo porque eu conheci diversos artistas independentes da região que eu não sabia, que eu não conhecia. Inclusive essa é a minha primeira exposição, então eu estou bastante animada e espero que Jacarei continue com isso e que traga mais cultura para a cidade que está precisando. Para a gente, expositores, é uma oportunidade para a gente poder estar expondo o nosso produto, divulgando o nosso produto e é uma renda, também gera uma renda para os expositores. Dessa forma, além de lazer, eventos gratuitos e com incentivo público também geram emprego e renda. Aquecem a economia, impulsionam e valorizam a arte local e trazem mais cultura e conhecimento para a população. É muito legal porque a gente deu espaço para muitos artistas amadores, que na verdade são só amadores porque necessitam de outros espaços, outras oportunidades para falar sobre o seu trabalho. E assim, a gente, eu e o Fênix que estávamos produzindo, a gente tem esse lado meio artístico também, então estar desse outro lado, dando espaço para outras pessoas falarem sobre a sua arte, é muito legal, é muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto